A ganha foi grande demais, ô ganha do carai, ô ganha do carai, ô ganha do carai Logo eu, que me achava o tal, logo eu, que pegava geral, logo eu O que aconteceu comigo, foi castigo, ai doeu, isso nunca me aconteceu, eu assumo o culpado, fui eu Eu ia ser seu marido, mas fui traído, ai, 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 tô bebendo demais, ai, ai, até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, 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 tô bebendo demais, ai, minha vida viralizou, o famoso povo tá com sete dos jornais A ganha foi grande demais, ô ganha do carai, ô ganha do carai, ô ganha do carai Ai, 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 tô bebendo demais, ai, ai, até fiquei famoso, nas redes sociais Ai, 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 tô bebendo demais, ai, minha vida viralizou, o famoso povo tá com sete dos jornais Sabe por quê? A ganha foi grande demais, ô ganha do carai, ô ganha do carai, ô ganha do carai A ganha foi grande demais, ô ganha do carai, ô ganha do carai, ô ganha do carai, ô ganha do carai A ganha do carai, ô ganha do carai, ô ganha do carai Meu, falando de amor Quantos você já beijou, eu só beijei quem amei Vai se juntar quem amei, não dá a você O que é que você tem, tem, que as outras não tem De onde você vem, vem, vem Sabe, um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Eu certinho com o meu Sabe, um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Eu certinho com o meu Quantos você já amou Poucas amei e vencei Quando me lembro de alguém, só dá a você Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei, não dá a você O que é que você tem, tem, que as outras não tem De onde você vem, vem, vem Sabe, um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu E eu certinho com o meu Sabe, um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu E eu certinho com o meu Sabe, um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu E eu certinho com o meu Sabe, um beijo bom o seu Sabe, um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu E eu certinho com o meu Não, falando de amor Ei, por que tá me ligando em plena madrugada? Se entre nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um motel E enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brigando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele Quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor Uou, uou, uou E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Acesse agora mesmo Adorominharrochadeira.net Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brigando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele Quer trair ele comigo Uou, uou, uou Você não sabe dar valor Uou, uou, uou Agora perdeu meu amor Uou, uou, uou E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Uou, uou, uou Você não sabe dar valor Uou, uou, uou Agora perdeu meu amor Uou, uou, uou E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Falando de amor E essa é pras mulheres apaixonadas Coladinho, coladinho Tô procurando o amor, tô, tô sabinho Troco balada por duas traças de vinho Tô procurando o amor, tô, tô carente Troco cerveja por um beijo quente Já passou da hora de me apaixonar Por toda cidade vou anunciar Procura alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com um bom dia O ar ligado, o filme na TV Fazer amor todo dia Procura alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com um bom dia O ar ligado, o filme na TV Fazer amor todo dia Tô procurando o amor, tô, tô sozinho Troco balada por duas traças de vinho Tô procurando o amor, tô, tô carente Troco cerveja por um beijo quente Já passou da hora de me apaixonar Por toda cidade vou anunciar Procura alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com um bom dia O ar ligado, o ar ligado, o filme na TV Fazer amor todo dia Procura alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com um bom dia O ar ligado, o filme na TV Fazer amor todo dia Procura alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com um bom dia O ar ligado, o filme na TV Fazer amor todo dia Procura alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com um bom dia O ar ligado, o filme na TV Fazer amor todo dia Meu Falando de amor Falando de amor Três da manhã e eu te liguei Seu telefone ocupado Liguei de novo e ocupado Teve tá bom o papo, né? É sério, tô pagando de bobo É sério, que coração teimoso É sério, liguei de novo e deu desligado Secretária eletrônica A dona desse celular Não tem coragem de me escutar É uma covarde e acabou comigo Secretária eletrônica Grava tudo que eu te digo Esquece, tô arrependido Não era pra eu ter bebido Acesse agora mesmo Adorominharrochadeira.net Três da manhã e eu te liguei Três da manhã e eu te liguei Seu telefone ocupado Liguei de novo Liguei de novo e ocupado Liguei de novo e deu desligado Liguei de novo e deu desligado Secretária eletrônica Secretária eletrônica Secretária eletrônica A dona desse celular Não tem coragem de me escutar É uma covarde e acabou comigo Secretária eletrônica Grava tudo que eu te digo Esquece, tô arrependido Não era pra eu ter bebido Haja coração pra falar de tanto amor Coadinho, coadinho E essa é pra quem está apaixonado Coadinho, coadinho Depois de uma garrafa Uma boca sem graça Saudade e sofrimento Esse só eu por dentro Beijei mas já tô sem ninguém do lado Pra relacionamento eu tô fechado E tranquei meu sorriso Enquanto cê não volta de boca em boca Vou me distraindo Fim de noite e carência com alta mistura de risco E todo santo dia é isso Taca álcool nesse coração infectado Tô de fogo e pra ti Orar apaixonado A cada porra inventa o amor Pra tabar o buraco Vai falta copo e cama Pra consertar o estrago Taca álcool nesse coração infectado Tô de fogo e pra ti Orar apaixonado A cada porra inventa o amor Pra tabar o buraco Vai falta copo e cama Pra consertar o estrago Acesse agora mesmo Acesse agora mesmo Adorominharrochadeira.net E tranquei meu sorriso Enquanto cê não volta de boca em boca Vou me distraindo Fim de noite e carência com alta mistura de risco E todo santo dia é isso Taca álcool nesse coração infectado Tô de fogo e pra ti Orar apaixonado A cada porra inventa o amor Pra tabar o buraco Vai falta copo e cama Pra consertar o estrago Taca álcool nesse coração infectado Tô de fogo e pra ti Orar apaixonado A cada porra inventa o amor Pra tabar o buraco Vai falta copo e cama Pra consertar o estrago Taca álcool nesse coração infectado Porra de fogo e pra piorar apaixonado A cada porra inventa o amor pra tabar o buraco Vai falta copo e cama pra consertar o estrago Paca álcool nesse coração infectado Porra de fogo e pra piorar apaixonado A cada porra inventa o amor pra tabar o buraco Vai falta copo e cama pra consertar o estrago Acesse agora mesmo Adoro minharrochadeira.net Caça, briga, toua e adora Passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje você vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de piaça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje aguardeia Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Aquilo que você mais gosta Hoje você vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de piaça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje aguardeia Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje você vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de piaça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje aguardeia Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar No rumo do seu quarto hoje aguardeia No rumo do seu quarto hoje aguardeia Tô levando uma vida de cão Tô sofrendo e vou te contar minha situação Ela me pediu separação Você é o seu advogado Isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando num beco sem saída A uns dias não durmo direito Só por causa de um mulherão A carne é fraca e eu caí em tentação Ela já tá falando em divorciação Me diz aí doutor o que é que eu faço agora Se eu fui o errado da história Tudo que eu tinha eu joguei fora Seu advogado Fala pro juiz se o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi a melhor mulher do mundo Seu advogado Seu advogado Só entrego o último recado a ela Eu não consigo olhar na cara dela E ainda estou muito envergonhado Mas que por ela continuo apaixonado Tô levando uma vida de canto Tô sofrendo e vou te contar minha situação Ela me pediu separação Você é o advogado Isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando num beco sem saída A uns dias não durmo direito Só por causa de um mulherão A carne é fraca e eu caí em tentação Ela já tá falando em divorciação Me diz aí doutor o que é que eu faço agora Se eu fui o errado da história Tudo que eu tinha eu joguei fora Seu advogado Fala pro juiz se o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi a melhor mulher do mundo Seu advogado Só entrego o último recado a ela Eu não consigo olhar na cara dela E ainda estou muito envergonhado Seu advogado Fala pro juiz se o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi a melhor mulher do mundo Seu advogado Só entrego o último recado a ela Eu não consigo olhar na cara dela E ainda estou muito envergonhado E ainda estou muito envergonhado Mas que por ela continuo apaixonado E ainda estou muito envergonhado 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 Mas eu preciso te falar, eu preciso entender, o que houve entre nós Eu sei já faz algum tempo, mas te confesso ainda penso, em como pôde terminar Eu sei que você está bem, e que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem, e já que estamos aqui, tem uma pergunta pra fazer De quem é essa camisa cheia, e você tava vestida bem Hoje cedo de manhã, na história do Instagram, em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente, e que você fez-se as minhas Levo até uma pra casa, pra usar quando eu não estava, pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode me devolver Eu sei que você está bem, e que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem, e já que estamos aqui, tem uma pergunta pra fazer E quem é essa camisa cheia, e você tava vestida bem Hoje cedo de manhã, na história do Instagram, em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente, e que você fez-se as minhas Levou até uma pra casa, pra usar quando eu não estava, pra não se sentir sozinha E de quem é essa camisa cheia, e você tava vestida bem Hoje cedo de manhã, na história do Instagram, em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente, e que você fez-se as minhas Levou até uma pra casa, pra usar quando eu não estava, pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode me devolver Eu acho que já pode me devolver Eu acho que já pode me devolver Oh rapaz, tá fazendo o que aí cara? Desce daí, desce daí meu irmão Desça daí seu corno, desça daí Desça daí seu corno, desça daí Desça daí chifro do que que há Você ganhou, foi ganha, não foi agas pra voar Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar? Despendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi ganha da sua amada E a desgraçada fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E os seus amigos tentaram lhe avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa do bar Desça daí seu corno, desça daí Desça daí seu corno, desça daí Desça daí chifro do que que há Você ganhou, foi ganha, não foi agas pra voar Desça daí seu corno, desça daí Desça daí chifro do que 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 há Você ganhou, foi ganha, não foi agas pra voar Desça daí rapaz, desça daí Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar? Despendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi ganha da sua amada E a desgraçada fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E os seus amigos tentaram lhe avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia Quem aprendeu sabe, canta comigo assim vai Desça daí seu corno, desça daí Desça daí seu corno, desça daí Desça daí chifro do que que há Você ganhou, foi ganha, não foi agas pra voar Desça daí seu corno, desça daí Desça daí caiu do desça daí Desça daí seu corno, o que que há Você ganhou, foi ganha, não foi agas pra voar Desça daí seu corno, desça daí Desça daí caiu do desça daí Desça daí chifro do que que há Você ganhou, foi ganha, não foi arras pra voar Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, caiudo, desça daí Desça daí, cifro, do que que há Você ganhou, foi ganha, não foi arras pra voar Desça daí, rapaz Deixa esse negócio pra lá e vem o bar tomar uma, mas eu Coladinho, coladinho Respeita o nosso fim, bebê Coladinho, coladinho Por favor, não beija a outra boca na minha frente, não Respeita o luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá você Virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Acesse agora mesmo Adorominharrochadeira.net É só de imaginar você Nas preliminares do sofá você Virando o seu fim Virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Respeita o nosso fim O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada